Segura o choteado caminhão Essa é pra vaquerama de todo Pernambuco, toda Alagoas e toda Bahia Leidson Cavião, este é o original Tiraram meu sossego, desarmaram minha rede Riscaram a fotografia, pendurada na parede Desforraram minha cama, me levaram ao travesseiro Sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro Sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro E pra completar, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim E pra completar, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim Segura o choteado caminhão E pra completar, tiraram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro Sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro E pra completar, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim E pra completar, tiraram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro E pra completar, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim Pesada respeitada E a vaqueirama gosta Junto com o cavião Passarinho raiz quente Leidson Cavião Este é o original Estão